Oh, 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 quando chega assim, me deixa doidinho Quero ter você, vem pra perto de mim Vou dar meu coração, quero entregar em suas mãos Vou lutar por ti, vem pra perto de mim Ela chega assim, dizendo pra mim Que não vive, mas quer viver sem mim Quando me olha, sei que não é verdade, fica na mente pra mim Quero pedir sua mão, tô na disposição Vou te fazer feliz, não importa a situação Quando chega assim, rebolando pra mim Sabe que tô afim, quer me deixar louco Senta, senta pra mim Ela sabe que me deixa assim, tá ligada que é tudo pra mim Não importa a situação, minha vida está em suas mãos Quando chega assim, me deixa doidinho Quero ter você, vem pra perto de mim Vou dar meu coração, quero entregar em suas mãos Vou lutar por ti, vem pra perto de mim Soon as I walked in the building, spotted her By the bar, she was sipping, she was chilling Usually not Captain Savor I'm a villain, but she got me feeling like I got a cape on, cape on If I get the chance, go bananas, get my apone If this shit is good, run it back like Saquon Hold on, think I'm getting just a little too far ahead So I gotta be cool, I said Whatever she's having, the next one is on me Put it on my tab, she said My girls is with me, I said oh my bad Let's take care of that, don't leave nobody Matter of fact, let me ask Y'all all looking lovely, but you the one call my attention Getting to know you was my first intention Completing my puzzle, you might be the piece that is missing Oh, quando chega assim, me deixa doidinho Quero ter você, vem, vem pra perto de mim Vou dar meu coração, quero entregar em suas mãos Vou lutar por ti, vem pra perto de mim Oh, quando chega assim, me deixa doidinho Quero ter você, vem pra perto de mim Vou dar meu coração, quero entregar em suas mãos Vou lutar por ti, vem pra perto de mim Vem pra perto de mim Tá ligado é que me deixa assim Tá ligado é que eu tô afim Vem Early Lima Early Thale Come on Yeah Tá ligado é que eu tô afim